Ai meu Deus Ai meu Deus Caralho E ai galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay Comentado aqui do Outlast A DLC né Bora aí continuar, agora é a parte número 3 Let's go, vamos que vamos aí Continuar esse jogo sinistro Detalhe nesse vídeo aqui É que eu gravei dois vídeos Dessa DLC e aí eu dei um tempo Agora eu tô voltando a jogar depois de 3 dias Vamos ver como é que me sai Jogando aqui a noite De buenas, mais ou menos Naquele clima Deixa eu dar uma recapitulada aqui na Olha, tem uma bateria ali Oxi Ué É isso mesmo cara Como é que pega essa bateria Ah, eu caí ali né No último vídeo Não tem como pegar não Pelo menos por enquanto Ixi Tem armário Que o bicho vai pegar Se tem armário É porque vai ter inimigo Eu vou ter que voltar aqui E me esconder Vamos na miúda Com o brioco na mão Acho que vai dar pra pegar a bateria do outro lado Aqui ó Tá vendo Não tem como andar Sem a câmera Ligada Pessoal que tá assistindo aí Por favor galera É importantíssimo o apoio de vocês Tá Então deixem like Compartilhem os vídeos aí Nas redes sociais Com os amigos Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal Só vocês que podem fazer o canal crescer ainda mais Tá Muito obrigado aí Pelo apoio de sempre Vamos que vamos aqui Força total A todo vapor É a todo vapor Mais ou menos Onde é o agardinho Porque Tô ouvindo um barulhinho Meio estranho Lugarzinho bom Pra dar uma escondida Né Qualquer coisa Em caso de urgência A gente se esconde ali Bora fazer um videozinho Bitello Fazer um videozinho Bitello Pra gente avançar Nessa DLC Quero começar logo Outlast 2 Quando o carinha Começa a ficar assim Porque É foda Os caras estão a fugir Né Ai meu Deus Ai meu Deus Caralho Mano O que que eu fiz aqui Velho Sem querer Eu troquei a bateria Da câmera Nossa Mãe Eu vou encontrar uma outra pergunta Mãe Você foi mãe Meu Deus Meu Deus Dez passos Filho da mãe Meu Deus do céu Mano Mano Desespero Foi tanto Que eu Acabei usando a bateria Sem querer Cara Nossa Esse maluco Com a serra elétrica É uma serrinha Mano É diferente Velho Nunca tinha visto Olha o doutor O carinha lá O Que tava serrando Será que é o mesmo? Mano do céu Ah Dá um tempo Pra respirar Né Velho E aí Você é louco Cara Vou nem mexer com ele Deixa quieto Ah Tem como a gente ir do outro lado Né Mano Peraí Vamos dar uma olhada Ah Não Tem não Tem tipo de um plástico Ali Que Impede que a gente Continua Rapaz É Não vai dar pra gente Passar aqui Com certeza vai dar dano Ah Sério que não tá aberto O bagulho Ai Caralho Exigo gás para acessar a câmera de ar comprimido Acho que tinha uma anotação né cara Aqui ó Efeitos variados Lisa ou quem quer que encontre isso Saiba que a Murkoff está criando monstros Eu nunca tinha visto os pacientes depois deles passarem pela tal terapia alemã O motor É muito pior do que eu poderia ter imaginado Eles podem até ainda serem humanos Mas tiveram algo arrancado deles E muitas E muitas outras Coisas forçadas para dentro Eles não eram assassinos Eram doentes Mas não assassinos A Murkoff os transformou em monstros O doutor Acessar a câmera de ar comprimido Acredito que pra cá não dá né Deve ser esse ar né Deve ser esse gás aí A gente tem que desligar Nada pra cá Tá tem uma entrada aqui Dá pra subir Não dá pra ir pro... Lembrando que eu tô jogando o game pela primeira vez Tá galera Então É daquele jeito A gente vai ter que descobrir juntos aqui Como é que a gente avança no game Opa Mais um documento Maravilha Aspectos ecológicos menos conhecidos da humanidade Trecho de 1957 Comentário sobre o relatório operacionais da divisão de serviços técnicos 7 Influenciando o comportamento humano E O potencial uso de psicoquímicos em operações de ação política é reconhecido Embora não tenha ainda sido tão bem explorado quanto se espera Isso é um dos objetivos do programa de divisão química Para que haja preparo ao apoiar ou tornar possíveis tais operações Métodos não químicos para a realização de operações de ação política também estão incluídos no programa Nota Apresentar o trecho de Mul Emicultra Não sei como é que é o nome Acima a divisão de serviços técnicos para adquirir fundos E autorização para que pesquisa contínua Prosseguindo com as pesquisas do Dr. Rudolf Wernick Código 14.866 E o projeto War Rider A autópsia de indivíduos usados em testes mostra conteúdo químico nos corpos Tumores metálicos Evidências de combustão subdérmica O que indica alta dosagem de psicoquímicos Verso em Berlim e tal Beleza Ok Eu tenho que ler esses documentos porque eu estou jogando pela primeira vez e eu quero entender a história Beleza Vou botar um lugarzinho aqui para se esconder Mas a gente não vai usar isso agora A gente não vai usar isso agora Acho que é por aqui né Oxi Aí não passa aqui Para abrir a porta bem devagarzinho Você aperta o mouse de 1 Segura E vai pôndo para frente Fala nisso Deixa eu ver uma outra coisa aqui galera Nos controles Virar à esquerda Agachar É não tem jeito Usar o botão do mouse Correr Trocar de câmera Menu de pausa Eu estava tentando achar uma opção Para quando a gente abaixa Só apertar Entendeu Não ficar segurando o control Para ele andar abaixado assim Tipo né Na stealth Tá ligado Para não chamar a atenção Idioma Dificuldade Mostrar tutoriais Mostrar mira Mostrar visos Inverter Eixo Vertical Canhota Agachar Aqui ó Será que é isso? Ah é isso mesmo Bem melhor galera Porque aí você aperta só uma vez Esquece Aperta outro Levanta Antes não Eu tinha que ficar Usando o O dedinho aqui Esquerdo Segurando o control Para ele andar abaixado Agora é só apertar Maravilha Achei um Achei um esqueminha aqui E aí Esse cara não faz nada Com a gente? Mano O cara tá chapado Vamos pegar a bateria Que a gente tá precisando Infelizmente ali atrás Eu gastei uma bateria A toa Isso aqui Esse cara não tá fazendo Nada com a gente Mas quando Surtar Quando ele surtar Vai ser foda Ok Será que tem que filmar ele? Tá Dá pra pular Mas antes de pular Vamos dar uma explorada Aqui atrás No outlast É É mesmo Esse outlast Aqui né Eu usei poucas vezes A opção de se esconder Embaixo da cama Vou trocar a bateria Mano Ah Dá pra pular aqui Pera aí Pera aí Não vamos pular ainda É Aparentemente É só esse aqui né A gente vai cair no outro quarto Ok Nada aqui atrás Aonde cara? Puta que parra Já sei o que eu vou fazer É não era aqui que eu tinha que entrar Sobe Caralho Eu vou ter que dar um Um olé nele aqui Bom De qualquer jeito ele não sobe aqui E aí Cadê a anta? Ele sobe no bagulho? Ele sobe no bagulho? Mano Se ele subir Eu tô fodido Foi 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 Ah, meu Deus, sobe, cara A B que caiu Meu Deus do céu, mano, que que é isso, velho Deixa eu respirar um pouco aqui Cara, a gente tá só com duas baterias, hein, meu A gente precisa pegar mais Desliga o gás para acessar a câmera Caramba, esse gás não chega nunca, velho A B que caiu Ai, meu Deus Sai daí, velho Caralho, mano A gente gela, cara Mas a gente gela o corpo inteiro, velho Que que é isso, velho Opa, documento aqui Para a gente dar uma respirada Mano, eu até leio com prazer, tá ligado Que dá um tipo uma Uma acalmada no esquema Projeto All Rider Relatório de status do paciente Frank Manera Sistema psiquiátrico Os Markov Tá, aqui tem os dados, né Status da terapia Atividade mínima do motor morfogênico Somente em níveis extremos de terapia de hormônios Estádio 5 e 6 Os estados de sonho Os estados de sonho se voltam repetidamente a imagens de isolamento e traição Nenhum estado lúcido Diagnósticos acúmulo bronquial elevado Consistente com pacientes com histórico de uso de tabaco e marijuana É, põe a música no Bob Marley aí, mano Atividade excepcional baixa Notas de entrevista No momento dessa entrevista Frank pesava 70 quilos Na data de admissão pesava 103 quilos Eita bichinha gordinha, mano Ele estava letárgico Extremamente indiferente Demonstrando interesse somente no Oxê Aqui, ó No script padrão 9 de hipnoterapia A respeito de beber o sangue do peito de homens adormecidos Ele só aceita receber banhos E ter sua barba feita Se receber anestesia geral Tendo como argumento Se eu não posso participar Não posso compartilhar Se não encontrarmos algo que o senhor Manera goste de comer É recomendada a nutrição forçada Sistemas psiquiátricos Murkoff Projeto All Rider Ok Ok, eu quero bateria, mano Ainda não passei um sufoco aqui Por não ter bateria, viu Ai, caramba Ai, caramba O negócio é aqui, ó O que hábito e tal Ah, e aí? Desliga o gás Desliga o gás Hum Não entendi, cara Acho que é abaixado, né? Foi Foi Putz Mundo do céu É, tem uma salvadinha aqui, né, galera Deixa eu parar aqui no cantinho Beleza, então é isso aí Mais um vídeo aqui da DLC do Outlast 1 Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueçam de clicar no like Comentar no vídeo E compartilhar nas redes sociais, beleza? Um grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Falou E a gente se vê no próximo Pronto E aí? E aí?